Beatriz Manfredini, o que você destaca agora pra gente? Lívia, agora a gente começa a acompanhar o dia do candidato à reeleição aqui em São Paulo, Ricardo Nunes, o atual prefeito pelo MDB. Ele deve votar agora por volta das 9h30 da manhã, aqui na porta do colégio, em que nós já falamos neste momento, a escola estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva. A movimentação por aqui já é bastante intensa, tem muitos apoiadores do atual prefeito, alguns secretários, também, claro, uma movimentação da imprensa e das pessoas também que votam neste colégio que fica aqui na região de Socorro, Zona Sul de São Paulo. Neste momento, enquanto ainda não chega aqui ao colégio eleitoral, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, está na casa dele, aqui pertinho, a Zona Sul, que é o reduto eleitoral dele, região do Parque Santo Antônio, tomando café da manhã com o principal apoiador dele nessa jornada, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, que foi a pessoa ali que mais fez campanha, mais se colocou mesmo presente na campanha de Ricardo Nunes. Gravou propaganda eleitoral, pediu voto, participou de diversos compromissos de agenda, e hoje não é diferente. Os dois iniciam o dia juntos, portanto, com este café da manhã, na casa de Ricardo Nunes. De lá está previsto, então, a chegada dos dois aqui neste colégio, na região de Socorro. Tarcísio vai acompanhar o voto de Ricardo Nunes. Saindo daqui, os dois seguem para o colégio eleitoral do governador, Tarcísio de Freitas, que fica na região do Morumbi, aqui na Zona Sul. E aí, então, se encerra a agenda conjunta dos dois, do governador com o atual prefeito e candidato à reeleição. Depois, o prefeito continua, ele vota ainda com Tomás Covas, filiado ao PSDB, filho do ex-prefeito Bruno Covas, que faleceu em maio de 2021. A gente lembra, né? Ricardo Nunes era vice de Bruno Covas naquela chapa. Até por isso, o Nunes conta aí com o apoio de uma parcela grande dos tucanos, que ainda estão no governo dele e que permaneceram depois que ele assumiu a prefeitura. E para encerrar esse dia de Ricardo Nunes, ele também vota com o vice, o coronel Melo Araújo, do PL, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. São esses cinco compromissos, portanto, nessa agenda da manhã e do início da tarde. E depois, então, Ricardo Nunes vai aguardar aí com os apoiadores, com os aliados, o resultado deste primeiro turno. Toda essa agenda a gente vai acompanhar por aqui, esse dia, né, do candidato à reeleição. Daqui a pouquinho, portanto, teremos o voto de Ricardo Nunes acompanhado de Tarcísio de Freitas. Lembrando que Ricardo Nunes é um dos três candidatos que estão aparecendo aí empatados, em primeiro lugar, nas pesquisas de intenção de voto. São diversas pesquisas que apontam Nunes, Guilherme Boulos, do PSOL, e Pablo Marçal, do PRTB, em primeiro lugar, empatados, tecnicamente, dentro da margem de erro. Eles não chegam a ter mais de três pontos de diferença entre eles, para mais ou para menos. Então, nessa, que é uma das eleições mais acirradas da história aqui de São Paulo dos últimos tempos, Lívia. Bom, Beatriz Manfredini volta a qualquer momento com mais informações das agendas, não de campanha, mas das agendas do dia, não só de Ricardo Nunes, como ela trouxe agora, mas também como de outros candidatos aqui em São Paulo. Obrigada, Bia.